Qualquer inteligência artificial que nasce, ela nasce zerada, ou seja, ela não é tão inteligente assim. Ela precisa receber informações, dados, para poder, com base nisso, criar um padrão capaz de, em cima desse padrão, recomendar para a audiência alguma coisa, certo? Claro, quanto mais informações de diferentes pessoas, por mais tempo, essa inteligência artificial recebe, mais completa ela fica e, naturalmente, ela é capaz de entregar algo na sua ótima fase, na sua excelência para a audiência. O que está acontecendo hoje é que as inteligências artificiais estão adquirindo um nível de excelência por causa desse tempo de recebimento, desse tempo de aprendizado que elas estão tendo e, com isso, a entrega do produto final, a entrega do objetivo está sendo muito maior. Isso influencia totalmente a maneira que você faz marketing digital hoje, porque as plataformas de marketing digital são totalmente baseadas na inteligência artificial. Por exemplo, um tipo de campanha de tráfego que eu uso muito e hoje é a responsável pelos maiores resultados em streaming é a campanha com o objetivo de conversão. Uma campanha de conversão, ela usa a inteligência artificial de uma plataforma para entregar uma campanha para um público que vai cumprir uma determinada jornada. Então, por exemplo, se eu digo para a campanha, se eu crio uma campanha com o seguinte objetivo, olha, eu quero que quem clicar nesse anúncio vá diretamente ouvir a música no Spotify. Se essa campanha tem o objetivo de conversão, a conversão vai diretamente para o público mais propenso a fazer esse tipo de ação. Essas campanhas de conversão que eram bastante complicadas de serem feitas por causa da aprendizagem do próprio Facebook Ads, por exemplo, que é a principal plataforma para esse tipo de campanha, hoje já não são mais. Para você ter ideia, a gente consegue aqui custo por conversão, por ação, em muitos casos, menor do que o custo por clique, para você ter ideia. Então, essa é uma mudança grande, quase que radical no processo de tráfego pago que aqui na Palco Digital a gente tem visto. E por que isso está acontecendo? Naturalmente porque ao longo desses anos a plataforma aprendeu, ela sabe que existem anunciantes que objetivam isso, que buscam isso. E com tantas informações, com tantos aprendizados, essa métrica tão importante, esse objetivo tão importante, foi lapidado e hoje está num nível de entrega muito legal. Um outro ponto importante para a inteligência artificial jogar a seu favor é o ambiente de produção. Aqui na Palco a gente constrói os próprios Smart Links de lançamento. Em cima desse domínio, em cima desse host, existe um único objetivo, que é perceptível pela inteligência artificial das campanhas que você está criando. Logo, a fase de aprendizagem dessa campanha, ela acaba sendo muito mais rápida, ou seja, a campanha aprende muito mais rápido sobre o que está acontecendo e qual é o principal objetivo. Os dados que você está oferecendo, o histórico desse host que conta também, mostra isso e fatalmente você tem a campanha desempenhando mais rápido, com mais resultados, com custo menor. Isso não acontece quando você usa hosts compartilhados, ainda que você use um domínio proprietário nesse host, mas você tem ali um host que é dividido por um monte de gente. Fica difícil da inteligência identificar de fato o que é melhor para a entrega da sua campanha e isso afeta diretamente no resultado, no custo por resultado da sua campanha. E um outro ponto importante são as plataformas em si. Hoje a gente usa diversas plataformas, por exemplo, para fazer o lançamento de uma música no streaming de áudio. O artista vai lançar uma música no streaming, eu quero essa música no Spotify, no Deezer, na Apple. Eu vou usar Facebook Ads, eu vou usar TikTok Ads, eu vou usar Google Ads, eu vou usar Twitter Ads. Cada uma dessas plataformas hoje me traz audiência qualificada para consumir as minhas músicas no streaming. O grande lance é como você ergue campanhas para pessoas que estão em momentos diferentes, mas que convertem. Hoje você tem inteligência artificial nessas plataformas e ambiente para criar essas conversões que convertem naquilo que você está precisando. E isso é só uma ponta do que realmente está acontecendo, de novas práticas que estão surgindo. Tem muito mais coisas surgindo, que eu quero compartilhar com você no dia 20 de março, numa aula gratuita. Link para cadastro da aula está aqui embaixo. Você vai para uma página para cadastrar seu nome e e-mail. Nessa aula, além de novas mudanças que eu quero compartilhar com você, vou compartilhar também um pouco da minha visão de lançamento, visão que a gente pratica aqui na Palco Digital. Uma agência que desde 2013 está operando, atendendo artistas de pequeno, médio, grande porte. Enfim, com certeza que você vai ver nessa aula, você ainda não viu. E se você está lançando música ou vai lançar música, eu te convido a assistir. Tá certo? Bom, é isso. Link aqui embaixo para você se inscrever. Te vejo então nessa aula gratuita em breve. Um abraço e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri